O céu fica todo iluminado Pensando na caboca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo para a sua imensidão Oi, Jatabê, sou a Cátia Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco Eu sou responsável aqui pela creche Vovó Alaíde Na comunidade do México 70 Há 20 anos nós temos esse trabalho social Qual você já acompanha há bastante tempo E é uma das pessoas que está sempre intercedendo por nós Aqui atendemos crianças a partir dos 6 meses Eles podem ficar o tempo que eles quiserem, Jatabê Nós não determinamos idade pra eles irem embora E vivemos de doações de pessoas que vêm aqui Conhecem o nosso trabalho e passam a nos ajudar Precisamos da ajuda de muitas pessoas Porque como você mesmo sabe Aquela sala que você começou a ajudar nós a construir Nós já estamos na quarta, Jatabê Gostaria muito que você visse o nosso trabalho Daquele ano pra cá, como cresceu bastante E atendemos mais de mil crianças nesse tempo todo Então aqueles que estão assistindo essa reportagem Por favor, venha conhecer a instituição Acho que você conhecendo, você saberá exatamente o que ela precisa E aonde você pode ajudar Venham, as minhas crianças são lindas E vocês ficarão encantados com elas Obrigada Ô Jatabê Obrigada por você ter mandado a sua equipe aqui mais uma vez na creche Nós estamos fazendo uma festinha junina pras crianças Eu sou voluntária nessa creche vai fazer 15 anos, me parece E você sabe quanto você já ajudou Quantas contribuições você já deu com as suas festas de aniversário Quantas contribuições os seus amigos já deram Nós já construímos com o dinheiro da sua festa Uma sala, temos televisão, fogão Um monte de coisas que vieram através da arrecadação dos seus aniversários A creche vive de doações Então alimentos, roupas para o brechó São muito bem-vindas Porque toda arrecadação do brechó é revertida pra creche O nosso brechó fica na Euclides da Cunha 253 E você tendo doações pode encaminhar diretamente pro brechó Ou entrar em contato com a creche que a gente manda recolher as doações Leite, as crianças sempre precisam, fralda, arroz, feijão O que a pessoa quiser doar é muito bem-vindo Eu queria agradecer muitíssimo a Odilinha que nos deu um bolo maravilhoso Todos os amigos que sempre nos ajudam com doações mensais Com doações de leite, de arroz, de feijão, de carne Porque são 87 crianças É muita criança pra nós alimentarmos aqui na creche A creche da vovó Alaide fica aqui no México 70 Na rua Cidade de Santos 1323 E todos estão convidados a vir conhecer Porque é sempre muito bom a gente conhecer Antes de contribuir pra instituição Que a gente quer fazer esse ato voluntário, esse ato de amor A creche tá completando 20 anos E ela é só mantida por doações dos amigos Queria agradecer muito a sua atenção Você é um amigo muito querido Obrigada, JB Oi, JB, tudo bem? Olha, que bom que você veio justamente hoje na festa junina Filmar as crianças Que assim as pessoas ficam conhecendo o trabalho dessa creche Que é muito pobre aqui no México 70 E precisa de muita ajuda Ela começou muito pequenininha E agora, com a ajuda das pessoas Já tem 87 crianças A prova do que eu tô falando Que a creche começou muito pequenininha É que estamos indo pra quarta sala já Estamos tentando melhorar as condições Melhorar as instalações Mas o trabalho que fazem aqui é de muito amor Muito carinho E tudo que as pessoas quiserem doar é bem-vindo Obrigada pela sua ajuda Eu sei que você tá sempre presente aqui Sempre que é possível Você manda a sua equipe Então isso é muito importante Pra divulgar o trabalho das pessoas aqui Obrigada Falando e assumindo A razão da imensidão E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal